Fala rapaziada, Paulo Cesar Nari aqui para mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês aqui como funciona o sistema de arrefecimento, galera. E como é feita a sangria. Quando é feita a troca de aditivo, ou feita a limpeza no sistema, tem que ser feita a sangria, galera. O que é a sangria? É tirar o ar do sistema. Aqui a gente tem o sensor de temperatura da água, né galera. E do lado aqui a gente tem o sensor de temperatura da água também. Isso aqui é o que marca lá no painel, né. Que acusa lá no painel. Esse pequenininho aqui, ó. Bem untar meu dedo. Beleza, galera? Então, o que que acontece? A galera tem muita dúvida, né. Ah, a válvula termostática está fechada. Aqui é a válvula termostática, ó galera. No Vectra 2.0, 16 válvula, 97, tá. Esse é o meu carro. Estou mostrando para vocês como funciona o sistema. Então, a válvula está fechada, a água não passa, com a válvula fechada. Então, aqui galera, vocês estão vendo que tem esse caninho aqui, ó. Tá? A válvula está aqui, atrás dessa mangueira aqui, ó. Tá? Que segue aqui para o radiador. Beleza? Mas aqui tem uma passagem, galera, ó. Por cima da válvula tem uma passagem de água. Mesmo ela estando fechada, a bomba d'água está fazendo essa água passar por aqui. Está bombando a água por aqui, por esse cano aqui, ó. Que é o retorno, galera. É o retorno que vem aqui, ó. Então, o que acontece? Como é que é feita a sangria? A sangria, galera, nada mais, nada menos é do que tirar o ar do sistema. Você vai abrir aqui, ó, sempre com o carro frio, galera. Não vai estar abrindo o sistema aqui. Não vai estar abrindo o reservatório de expansão com o carro quente. Sempre você vai fazer esse procedimento com o carro frio. Beleza? Você vai abrir aqui, ó. E fez a limpeza, tudo certinho. Beleza? O que vai fazer? Vou jogar um sprayzinho aqui, ó. Você vai soltar essa mangueira, galera. Essa mangueirinha aqui, ó. Tá? Sempre compre ferramenta, galera. Tenha ferramenta. Tá? Aqui é um alicate próprio pra isso. Pra esse tipo de braçadeira aqui, ó. Tá? Essas pequenininhas aqui a gente consegue pegar com alicate normal. Mas as grandes, galera, é um sofrimento danado. Então, tenha ferramenta. Vai mexer no carro aí e tem que ter ferramenta. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou lá ligar o carro. E eu vou mostrar pra vocês como... Como mesmo com a válvula termostática fechada, tem retorno da água aqui. Beleza? A maioria dos carros é assim, galera. Alguns carros é um pouco diferente. Mas daí são os carros mais prêmios, né? Que a bomba d'água é elétrica. Aí você consegue fazer a sangria do sistema até com o motor desligado. Porque entra com o scanner, dá o comando lá. E a bomba d'água vai girar, né? Então, vou lá. Vou ligar o carro. Vou mostrar pra vocês. Mas isso é outro... Bomba d'água elétrica é outro sistema, né? É outro... É outro 500. Nosso carro velhinho aqui dá pra... É feito aí manualmente mesmo. Então tá aí. Tá ligado? Bólido. Tá aí, galera. Motor frio, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou cortar essa bandeirinha aqui. Soltar ela aqui, ó. Olha lá, ó. Tá saindo a água normal aí, galera, ó. Ó. Tá vendo? Olha a água saindo aí, ó. Então, o que que acontece? A sangria é isso, galera. Não pode tá saindo ar da mangueira. Você vai fazer esse procedimento com o motor frio, quando for sangrar o sistema. Vai fazer esse procedimento com o motor do carro frio e vai repondo a água aqui no reservatório. Ou você pode fazer, como eu tô fazendo aqui, fazer com que a água caia dentro do reservatório. Caso aqui tá... O carro tá na lenta, vocês podem ver como tá saindo só água, ó. Tá vendo, galera? Então não tem ar no sistema. Beleza? Ó. Tá vendo que quando o carro, o motor quer desligar, para de bombar água, sinal que a bomba d'água não tá... A bomba d'água tá querendo parar de fazer o bombeamento. Tá vendo? Ó. E assim, quando o motor retoma para a lenta normal, ó. A bomba d'água começa a bombar de novo e a água começa a sair, ó. Então é isso aí, rapaziada. Vou conectar a mangueira aqui de novo. Sempre que o motor frio, né? É uma espada aí. Então como eu tava dizendo galera Evitem de mexer no sistema de arrefecimento Com o carro quente Isso aqui nunca pode ser aberto Nunca pode ser aberto com o motor quente Com o sistema pressurizado Essa tampa aqui pode explodir no teu rosto E te queimar todo Saltar água no teu rosto Então chegar no carro No posto de gasolina E o frentista vir Perguntar Quer dar uma conferida na água e no óleo Jamais deixa ele tá abrindo A tampa do reservatório Com o carro quente galera Uma que ele mesmo pode se queimar todo E outra que ele abrindo essa tampa aqui Vai despressurizar o sistema E vai entrar ar no sistema Você pode perder um cabeçote por causa disso daí Então O sensor foi feito Pra ler a temperatura da água Não do ar Entendeu? O sensor que lê Entrada de ar Que lê a entrada de ar pro motor Demissão de ar pro motor É outro sensor galera Então Muitas vezes Essa atitude do frentista Ele tá querendo ajudar Mas ele também tá sendo leigo Você pode tá Perdendo um cabeçote aí Ferver um motor aí Ou até Coisa pior né Perder a parte de cima E a parte de baixo aí Por causa de uma De uma Atitude aí De uma pessoa que não tem o conhecimento Então é isso aí rapaziada No vídeo de hoje era isso Essa é a maneira de Sangrar o sistema aí Na grande maioria dos carros é assim Tem um retorno pro reservatório E aí você faz a sangria né Vai tirando o ar do sistema E repondo a água Com o motor frio Lembrando que isso aqui também Não pode ficar Muito tempo aberto Porque senão a água vai entrar em ebulição Ela vai Ela vai ferver Com essa tampa aberta aqui Que o sistema foi feito pra trabalhar Fechado e pressurizado Entendeu Então é isso aí rapaziada Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Pergunta aí Que na medida do possível Eu vou estar respondendo a galera Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra receber as notificações E é nóis Valeu Um abraço